E aí galera, tudo de boa? Quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje estarei disponibilizando aí para vocês onde assistir o filme de Dragon Ball Super Super Hero. É isso mesmo, ontem eu consegui assistir aí Legendado e eu consigo hoje trazer para vocês aí o filme completo desse maravilhoso anime que é o mundo aí de Dragon Ball. Bom, é isso mesmo, vimos várias coisas aí importantíssimas, eu trouxe ontem um vídeo referente a isso, eu só estou reforçando nesse vídeo. E sempre que tivermos galera uma novidade relacionada ao filme de Dragon Ball Super Super Hero, eu vou trazer aqui no canal porque eu sempre trago antecipado aí as notícias do mundo dos animes e do mundo nerdístico. E como eu havia falado para vocês, dublado vai ser lançado em agosto ainda desse ano, é isso mesmo, vai ser lançado aí dia 15 de agosto desse ano, esse anime, esse filme, dublado em HD perfeitamente aqui no Brasil. Mas antes de eu estar falando para vocês galera, no caso aí eu peço para vocês deixar seu like, se inscrever no canal do Bucky, nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não sai do vídeo sem antes se inscrever, deixar aí seu likezão e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 5 mil visualizações. Conto com a ajuda galera de todos, 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 todos vocês para abatermos aí essa meta. E na descrição galera eu vou deixar aí meu Instagram aqui do canal que é arroba canal do Bucky tudo junto, o link direto para o meu Instagram. Toda vez que sai um vídeo no meu canal e também aí novidades relacionado ao anime Dragon Ball, aí eu vou estar postando lá. Então galera, me segue lá no Instagram e também meu Instagram pessoal que é arroba on the line Gleison Rodrigues, o link direto para o meu Instagram. E galera, se eu não conseguir responder a todos vocês, tem muita gente me chamando, me desculpem, me desculpem mesmo. As pessoas que eu consigo responder são poucas, até mesmo aqui no canal. Beleza? Só para vocês estarem cientes em relação a isso. E no final eu vou deixar aí também o próximo link, o link do grupo do WhatsApp, é o quarto grupo do WhatsApp. Se esse grupo estiver lotado galera, é só vocês entrarem aí nos meus grupos antigos, na verdade nos meus vídeos antigos aí de um ano atrás, seis meses atrás, três meses atrás até. Tem o grupo 2, grupo 3 e grupo 1 também. Antes de começar agora galera, é só mandar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Um salve para o meu amigão em VW Nerd, para o Bastos, para o Saquismo On The Line, para o Lucas Games, que ele sempre comenta aí galera. Para o Orlando Souza, para o Gustavo Couto, para o André Alice Barbosa, para o Luan Emerek, para o canal PSG aí e o último, Theo Animes. Um salve e um abraço para todos vocês. Galera, falado tudo isso, bora começar. Bom galera, eu vou deixar aí para vocês aí os primeiros links, dois links aí na descrição do filme completo aí de Dragon Ball Super Super Hero. No caso aí, eles são do Facebook. Galera, ele não está legendado. Ontem eu consegui assistir legendado aí. Eu consegui, tentei trazer para vocês legendado em português, eu não consegui trazer. No momento, é o que eu tenho até agora. É imagem de cinema e não está legendado. Mas é o filme completo. Quando tiver legendado aí, mesmo com imagem de cinema, que é o primeiro que eu vou conseguir certeza, eu trago aqui para vocês, tá? Então, aí é o link 1 e o link 2. Eu vou deixar um em cima do outro aí para vocês facilitar. Se você não conseguir acessar por aqui, entra no meu grupo do WhatsApp, que temos 15 ADMs para atendê-los. Todos eles têm um link. Eu já passei o link para todos eles. Então, eles têm que mandar aí o link perfeitamente para vocês. Caso você não consiga entrar nesses dois links que eu disponibilizei aqui nesse vídeo. Beleza? Galera, outra coisa que eu queria falar, muitas pessoas estão em dúvida da transformação de Gohan. Só para simplificar para vocês, lembra que Gohan aí, o seu último treinamento hard que ele teve com os Kaioshins em Dragon Ball Z, se você reparar, é o Gohan místico ainda completo. Ele não tem nada de Ki dos Anjos ou Instituto Superior, não. Ele é um Kaioshin. Digamos que ele conseguiu alcançar o nível de um Kaioshin. Se vocês repararem, todos os Kaioshins aí têm um cabelo branco. Por sua, por seu treinamento. Porque antes para se tornar aí um Kaioshin, até mesmo um aprendiz de Kaioshin, aí eles fazem um certo treinamento. E geralmente, a maioria das vezes aí, digamos, quase 100%, eles aí consomem tendo um cabelo branco. Foi no caso de Gohan e conseguiu aí alcançar sua forma de Gohan místico completo aí, tendo, digamos, um Ki Divino. Até mesmo pode colocar também o Ki dos Anjos, por causa que ele alcançou aí a supremacia aí, digamos, do Sayajin. Ele alcançou um nível supremo, digamos que é o Gohan místico final. É mais ou menos isso que característica essa transformação de Gohan. Até mesmo seus olhos aí mudaram, os olhos dele ficou vermelho. Tanto que no Instinto Superior, até mesmo na nova forma aí de Vegeta, que é o Ego, né, que eles chamam, não tem esse olho vermelho. É só aí no Gohan místico supremo. Podemos chamar assim, ou Gohan com Ki dos Anjos, Gohan, enfim. Enfim, variado essas coisas. Ou Gohan aí com Ki dos Kaioshins, enfim. Gohan, digamos agora, ele tá no nível mestre dos Kaioshins. Enfim, eu gostei bastante nisso. Eu vou fazer um vídeo específico sobre a transformação dele e também a transformação de Piccolo. Beleza? Então, galera, foi mais a respeito para estar falando com vocês disso. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau, galera. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.